O cônsul, acusado de matar o companheiro aqui no Brasil, naquela cobertura em Ipanema, tá ameaçando uma testemunha. Meteu o pé, não seguraram o passaporte. Agora, entrou para a lista da Interpol, só pra dificultar, encarecer o bagulho. Já tava preso. Pois bem, a polícia teve acesso a essas mensagens que você vai ver agora na reportagem da Anabel Reis e na tela do Balanço. Estas são as últimas imagens do marido do cônsul alemão com vida. Repare que o belga Walter-Henri Maximilian Biot anda com dificuldade. Ele chega a cair no chão e usa o corrimão da rampa para se levantar. Eram onze e meia da manhã e ele saía pela garagem para levar o cachorro para passear. O passeio não durou muito. Em menos de quinze minutos, ele estava de volta ao prédio e se escorava novamente no corrimão. Depois entra no elevador para voltar ao apartamento, de onde só sairia sete horas depois, já morto. O único a entrar na cobertura foi o companheiro dele, Uwe Herbert Hahn, que foi denunciado pelo assassinato. O cônsul alemão passou dezenove dias na cadeia, mas ganhou a liberdade na sexta-feira. E embarcou para o país de origem no fim de semana. No mesmo dia em que pisou em solo alemão, Uwe foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado. A promotoria pediu também a prisão preventiva dele e chegou a alertar para a possível fuga do cônsul. Mas já era tarde. Depois de sair do Brasil, o cônsul alemão mandou mensagens com ameaças para testemunha-chave da investigação sobre a morte do companheiro. É um amigo da vítima, que pediu ajuda aqui na delegacia. A Polícia Civil vai investigar o caso como coação. É um crime de ameaça, é um crime chamado coação no curso do processo. O que é coação no curso do processo? É quando uma pessoa ameaça a outra justamente para que ela tenha medo de prestar novo depoimento, porque ele vai ter que prestar um novo depoimento na justiça. Estas são as mensagens. As conversas estão em francês e foram traduzidas pelos agentes. As do cônsul alemão aparecem em branco. Ele ameaça. Eu estou em segurança. Você não. E você conhece a polícia. Eles vão adorar a verdade sobre você e os outros. Dizem que a investigada vai publicar tudo, mesmo sem provas. A testemunha responde. Eu não preciso estar em segurança, nem fugir do país. Ao contrário de você. Você é um assassino. E você matou meu amigo e vai pagar por isso. A testemunha então lembra que o cônsul é procurado pela Interpol e condenado a retornar à prisão. Fala ainda que não vende nem consome droga, ao contrário do cônsul. E diz saber que ele matou o marido. A pessoa finaliza a conversa lembrando que o Walter se escondia dele. Era submisso ao marido e aterrorizado por ele. Certamente é para coagir ele, para colocar medo, para que ele não prossiga com as investigações. Que ele não prossiga sendo com o testemunho dele. Porque aqui ele não pode mais retirar testemunho nenhum. Isso não existe. Mas na justiça pode ser que com esse tipo de ameaça e passando o tempo, ele fique com medo, com receio e resolva não mais prestar depoimento. Mesmo à distância, a polícia vai tentar ouvir o cônsul alemão sobre estes diálogos. Agora é uma dificuldade só, né? Porque ele está fora do Brasil e tudo se torna mais dificultoso. Nós vamos tentar ouvi-lo, né? Da mesma forma que a gente ouviu o irmão da vítima belga, via videoconferência. Nesta segunda-feira, a justiça tornou o cônsul réu pelo homicídio e solicitou a inclusão do nome dele na lista de foragidos da Interpol. Ele saiu do Rio na noite de domingo e chegou a Frankfurt, na Alemanha, na manhã desta segunda-feira. De acordo com o direito internacional, se Uwe Hahn estiver no país de origem, não pode ser preso preventivamente. A medida cautelar só deve ser cumprida caso ele deixe o território alemão e seja preso em outro país. Foi tudo provado, os laudos não mentem, as fotos do corpo da vítima não mentem. Então, enfim, eu fico muito triste de a gente ter fugido, porque para mim isso é fuga, apesar de ele ter conseguido a liberação, né? Enfim, que a gente consiga ver esse crime ser justiçado.